Oeste. CYX quinhentos e quatro canal duzentos e sessenta e dois na sua frequência cem vírgula três FM Rádio Onda Oeste, Minas Gerais, transmitindo em tempo real para mais de cento e cinquenta cidades. Onda Oeste FM. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de da região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é terça-feira, vinte e dois de janeiro, está no ar, mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Sancler, bom dia, Roseli. Bom dia, Edgar, bom dia, Sancler, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Edgar, bom dia, Roseli, bom dia a todos os ouvintes da Onda. Nós estamos em imagem ao vivo pelas nossas mídias sociais. Em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Prefeito Deco de Melo ainda não decidiu se vai iniciar as aulas só após o carnaval. Nível do Lago de Furnas está três vezes menor do que era há dez anos. Empresário do setor turístico cancela a operação turística em Capitólio, alegando turismo predatório. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de... Muito bem, agora são oito horas trinta e um minutos e em entrevista, em entrevista ao Jornal da Onda, o prefeito Deco de Melo, que está em Belo Horizonte, disse que ainda não sabe, se vai aderir ao protesto da Associação Mineira de Municípios, AMM, e voltar às aulas municipais só depois do carnaval. Como recomenda a entidade? Vamos ouvir o prefeito. Oi, Diga, boa tarde. Terminamos agora há pouco, né, a reunião aqui da AMM, né, e a Assembleia decidiu que as aulas vai começar somente depois do carnaval. Pinhuí, no entanto, né, já estava programado pra começar dia 4 de fevereiro, né, e mediante essa situação, nós vamos sentar aí juntamente com a Secretaria de Educação e demais, né, envolvidos aí, pra gente definir qual vai ser a nossa posição em Pinhuí. Realmente, o governo continua, né, atrasando os repassos para os municípios, né, isso aí, né, Pinhuí hoje se tá numa situação, né, mais tranquila, daqui uns dias não vai tá mais. Então, nós já estamos prevenindo o futuro, né? A gente, eh, não tem nada definido quanto a relação de Pinhuí, mas, eh, eh, a Assembleia de Prefeitos decidiu pra começar a partir, eh, do mês de março, depois do carnaval, né? Pinhuí é uma das poucas exceções que tem, nós vamos sentar e estudar. Então, nada definido com relação ao município de Pinhuí. Muito obrigado e boa tarde. Muito bem, ontem essa fala do prefeito é de ontem à tarde, hoje pela manhã, eu conversei com ele novamente, ele disse que ainda não há nenhuma posição concreta em relação a Pinhuí, se vai aderir ou não, eh, essa recomendação da Associação Mineira de Municípios. Ontem, cerca de trezentos prefeitos aprovaram em assembleia, o adiamento do início das aulas municipais para depois do carnaval. A maioria dos prefeitos aprovaram a ideia de adiamento, conforme vamos ouvir agora o presidente Gilvan da Associação Mineira de Município, Gilvan Lacerda, que realizou lá o momento da da eleição para da votação para saber a opinião dos prefeitos. Quem concorda em só começar depois do governo regularizar, lá depois do carnaval, levanta o crachá. Então, a a orientação, escutem bem, a orientação da associação em deliberação de assembleia geral, é de que os municípios só começam as aulas depois do governo regularizar os repassos desse ano. E o transporte foi lá do ano passado, no mínimo depois do carnaval. Então, essa foi a eleição da assembleia. Quem não, assim, não concordou e puder aderir, é bom pra que o movimento tenha força. Segundo o presidente da Associação Mineira dos Municípios, a MM, Gilvan Lacerda, a partir da orientação, os prefeitos devem comunicar a medida ao Ministério Público e a comunidade. Entretanto, cada prefeito pode decidir se acata ou não a decisão tomada em votação pela Associação Mineira de Municípios. Embora a decisão não tenha sido unânime, a Associação Mineira dos Municípios pede adesão de todas as prefeituras para pressionar o governo do estado a colocar os repasses constitucionais em dia. Além de ser uma forma de pressão, a proposta de adiar o início das aulas foi apresentada como uma forma de economizar. Vários prefeitos se queixam de estar precisando usar recursos próprios para custear os serviços da educação. De acordo com a Associação Mineira de Municípios, a dívida do governo de Minas com o transporte escolar já é de cento e cinquenta e dois milhões de reais e do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, o Fundeb é de cerca de trezentos milhões de reais. Muito bem, oito horas e trinta e seis minutos e ontem, logo após a assembleia, os prefeitos foram até a cidade administrativa tentar falar com o governador Romeu Zema do Partido Novo sobre os atrasos nos repasses. Os prefeitos reclamaram o fato de terem sido recebidos por uma barreira da polícia militar no Palácio Tiradentes, local onde o governador despacha. Abre aspas, nem Pimentel, ex-governador, nos recebeu assim, não somos bandidos, disseram alguns prefeitos. O presidente da AMM, prefeito Juva Lacerda, diz estar perplexo com a forma de recepção aos prefeitos. Abre aspas, até o governo passado, com todo o desrespeito que teve conosco, nunca nos tratou dessa forma. Até onde sei, as forças policiais são para fazer cumprir a lei e não para proteger quem está descumprindo. Fecha aspas, disse Juva Lacerda. Oito horas e trinta e sete minutos, realmente é uma situação muito delicada essa questão dos prefeitos em adotar essa medida para pressionar o governo, né? Tem o lado da pressão para que o governo faça os repasses em dias, os municípios estão precisando desse dinheiro, né? Daquilo que é constitucional, daquilo que é devido aos municípios, o governo Zema, por todas as dificuldades que está enfrentando, encontrou o governo numa situação calamitosa, ainda continua retendo alguns repasses aos municípios. Por outro lado, o município que aderir a esta recomendação do Ministério Público, não deixa de causar um certo transtorno à população em geral, né? Porque é mais um mês de férias, né? Que os permanência em casa, muitas pessoas, famílias precisam trabalhar, vai gerar um certo desconforto a algumas famílias. Bem, aí é a sensatez do dos governantes do município, analisar toda a situação do do município financeira, de que forma que pode se resolver isso da melhor maneira. Vamos aguardar então, aqui falando de Piuí, uma posição do prefeito Deco, que ainda continua em Belo Horizonte e brevemente se posicionará sobre isso. Ainda não há nada definido. Estamos falando, como o prefeito diz também, em possibilidades de aderir ou não, eh, esse, essa recomendação da Associação Mineira dos Municípios. Oito horas, trinta e oito minutos. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa, ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Oito e quarenta agora. No Jornal da Onda, notícias regionais. Muito bem, vamos trazer uma reportagem especial falando sobre Capitólio, o turismo em Capitólio. Um empresário do setor de turismo da cidade de Uberlândia provocou uma grande discussão nas mídias sociais sobre o turismo no município de Capitólio. Em seu perfil no Facebook, o turismólogo e gestor ambiental Wesley Anastácio anunciou que a empresa dele, a Curupira Turismo, que existe há oito anos, paralisou as atividades em Capitólio por causa do turismo predatório. Até hoje, pela manhã, eram seiscentos e doze compartilhamentos, trezentos e cinquenta e três comentários e mil quatrocentas e quinze curtidas em relação a essa postagem feita por esse turismólogo. No texto, o empresário ressalta que os atrativos turísticos do município de Capitólio estão sofrendo impacto ambiental grande. Ele disse ainda que a ganância e a capital e o capital vem aos poucos destruindo esse lugar maravilhoso, afirma ele. O Jornal da Onda conversou com Wesley Anastácio. Ele disse que frequenta a região do Lago de Furnas há dez anos e que já deixou de levar turistas para Porto Seguro. Ele cita como exemplo, exemplo, pelo mesmo motivo que interrompeu as atividades para Capitólio. Turismo em massa desenfreado. Visitar a região de Furnas desde dois mil e nove, no início a gente frequentava três vezes por ano, mas nos últimos anos, né, com a grande procura, nós chegamos aí a oito vezes por ano. Em média, trinta turistas a cada ida e nós já levamos mais seiscentas pessoas para a região do Lago de Furnas. Assim como a gente deixou de levar turistas para a Porto Seguro na Bahia, né, Cabo Frio e Arraio do Cabo no estado do Rio de Janeiro, por conta do turismo de massa desenfreado, nós pensamos também dar um tempo sobre a região de Capitólio, levar turistas para a região de Capitólio. Nós vamos deixar de levar turistas porque a gente não pode concordar em continuar levando esses turistas para a região, vendo o meio ambiente sofrer do jeito que tá e como profissional do turismo, eu jurei, né, em desenvolver um turismo sustentável, preservar o turismo como um instrumento de paz. Isso não tá acontecendo lá na região. Wesley disse que a preocupação dele é com o turismo predatório. Quando eu falo sobre o turismo predatório, eu falo que esse turismo, ele é um turismo que destrói o espaço ambiental, né, uma vez que ele não se preocupa em manter uma infraestrutura mais preparada para receber as pessoas, de modo a preservar as áreas verdes e os outros patrimônios naturais, né, e geralmente esse turismo, ele sofre um boom, ele cria empregos rapidamente, ele gera renda, esse tipo de turismo, logo logo ele pode prejudicar muito o ritmo da cidade, que é o caso da região do Lago de Furnas, né, prejudicando o meio ambiente de forma geral e mais uma vez a população local, que também sofre bastante com isso. O turismólogo disse que, na visão dele, é preciso haver uma união entre poder público, empresários e a população. Olha, na minha opinião, como turismólogo, o primeiro passo é necessário a união com o poder público, a iniciativa privada e a comunidade local. Sem isso é difícil você ter um turismo sustentável, né, aproximar a população local e as empresas do segmento turístico, mostrar para eles que o turismo é uma excelente ferramenta para o desenvolvimento econômico, mas que isso tem que estar sempre aliado com a sustentabilidade, que é preciso fazer também com os empresários da população local, tem a consciência da grande importância, que é a preservação e a manutenção desses atrativos, que assim como eles usufruem, deve ser, né, protegido para as próximas gerações. Ele sugere ainda que seja feito um estudo de capacidade de carga, ou seja, capacidade que cada atrativo tem para receber visitantes e também uma conscientização do turista. É fazer um estudo de capacidade de carga de cada atrativo visitado na região. Começando mais breve, né, a limitar o número de pessoas em cada atrativo, para que a natureza possa se recompor, né, causando um menor impacto e cobrando taxas ambientais não abusivas para a manutenção desses locais, com programas socioambientais, envolvendo crianças que moram na região, né, isso também é bem bacana, muito importante também. E implantação de placas educativas como informações, como a preservação do meio ambiente, como a advertência sobre a segurança dos turistas. Então, isso é bem importante também, é a conscientização dos turistas. Essa galera se polui. Então, através de programas junto da prefeitura, junto dos empresários, para tentar minimizar ao máximo esses impactos, né, causados pelos turistas, principalmente a geração de lixo e a depredação do meio ambiente. Wesley espera que a união de todos possa contribuir para preservar os atrativos naturais de Capitólio. Então, que eu gostaria de agradecer aí a oportunidade da Rádio Andoeste, por ter me procurado, agradecer também os moradores da região do Lago de Furnas, que têm me apoiado, e também gostaria de dizer aí para a população que vive na região, que frequenta a região, que deve valorizar esses atrativos naturais que vocês têm, que vocês têm que ajudar a cuidar, a fiscalizar cada rio que corre pela região, cada cachoeira, cada atrativo visitado, que vocês chamem a atenção dos turistas quando necessitar, né, que cobrem das suas respectivas prefeituras, né, e também dos dos empresários, porque nós empresários também somos responsáveis por muitas coisas que acontecem por aí. Então, a gente também deve ser cobrado. E que todos nós mineiros devemos, né, devemos defender o nosso mar maravilhoso, que é o Mar de Minas, e tenho toda a certeza que juntos a gente vai conseguir fazer a região de Furnas ser um dos principais pontos turísticos da América do Sul, com seriedade, com responsabilidade, com consciência. O Jornal da Onda ouviu também o prefeito de Capitólio, Zé Eduardo. Bom dia, realmente essa questão colocada aqui pela rádio é de grande importância pra nós do município de Capitólio. Todos sabem que o município, nos últimos três anos, tem vivido uma fase extremamente importante de desenvolvimento do turismo municipal e regional e com isso, logicamente, um fluxo enorme de pessoas que vêm pra cidade. É bom pra cidade, é bom pra população, mas traz os seus impactos, como controlar, como organizar um crescimento tão expressivo. A Prefeitura tem feito, sim, muito para poder ajudar nesse crescimento, organizá-lo, é possível. É isso que nós queremos. O prefeito Zé Eduardo reconhece que o poder público tem sua parcela de responsabilidade, mas é preciso a união de todos, principalmente do turista e completou dizendo que alguns atrativos citados na postagem do turismólogo não estão no município de Capitólio. Eu tenho a clareza que a prefeitura tem parte eh na solução desses problemas todos que surgem, mas também os empreendedores que lidam com o turismo, seja o dono da pousada, do restaurante, dos passeios, dos atrativos, todos têm que fazer a sua parte também e até eu diria do próprio turista. Se a gente hoje ouve alguém falar que é um turismo predatório, eu diria que muitas vezes esse turismo predatório se dá pela ação do próprio turista, porque o lixo, por exemplo, que é deixado na cachoeira, ele não vai parar lá à toa, ele é levado por muitas dessas pessoas que infelizmente vêm passear e não têm a consciência ambiental, o cuidado, eu tenho a clareza que a maioria são boas pessoas que vêm com o intuito de conhecer e cuidar dessa natureza, como esse senhor que fez a matéria. Eu até observaria uma coisa, dos lugares que ele citou, né? Nós temos, por exemplo, a Cachoeira do Filó, que não é município de Capitólio e lá hoje é uma cachoeira selvagem, aberta, que não é cobrada, é entrada por ser assim e aonde a gente tem o maior problema de ocorrência de lixo deixado lá. Nós temos a Lagoa da Pedreira, que também não é município de Capitólio e que vem sofrendo uma ocupação descontrolada. Agora, nos outros locais, como o Mirante dos Cânions, não é uma área pública do município. Ali é uma área privada cercada por uma rodovia que é de concessão estadual e do outro lado o lago que pertence à gestão a Furnas. Ainda segundo o prefeito de Capitólio, o município já conseguiu solucionar alguns problemas, como os ônibus de excursão. Agora, para vir a Capitólio, as agências de turismos tem que fazer um cadastro prévio dos veículos e do número de turistas. Nós conseguimos hoje organizar todos os ônibus que vêm ao município hoje passam por um cadastramento aonde eles quando vêm à cidade tem que ter marcado o seu hotel, a sua pousada, o seu restaurante e é isso que faculta eles virem aqui. Trezentos e trinta e nove piloteiros hoje de embarcações de passeio tem habilitação profissional para dirigir os seus barcos, estão em fase de habilitação junto à marinha, os condutores de passeio quatro por quatro, a mesma coisa, estão se cadastrando no município e seguindo todas as regras pelo segurança, treinamento, enfim, tudo isso está sendo feito. Agora, infelizmente, ainda temos, sim, algumas consequências que são praticamente inevitáveis pelo grande volume de turista. Muito bem, oito horas e quarenta e nove minutos. Capitólio vive, né, a explosão do turismo, economia aquecida, restaurantes, hotéis, passeios lotados. No entanto, é preciso sempre refletir sobre esse boom turístico. Essa postagem feita por esse empresário, o senhor Wesley Anastácio, é um alerta, de certa forma, para novas reflexões, no sentido de que é preciso esforços de todos para que o turismo em Capitólio tenha vida longa, né? E se falamos de Capitólio, diretamente, o turismo traz os reflexos nas cidades vizinhas, como Piuí, por exemplo, hotéis lotados, restaurantes movimentados, muitas consequências, né, das pessoas que vêm visitar Capitólio, visitar a Serra da Canastra. É preciso consciência de todos, não podemos deixar que empresários e turistas de bem sejam prejudicados por alguns poucos, que exploram os turistas em seus serviços turísticos e turistas que destroem a natureza, deixando, por exemplo, seus lixos para trás. Eh eu gostei da reflexão do senhor Wesley, no sentido da preocupação com o meio ambiente e principalmente visando o respeito aos seus clientes e também quero aqui parabenizar e que justiça seja feita o prefeito Zé Eduardo, também a secretária de turismo, Andréia, pelos esforços contínuos, né, em superar esses problemas que acontecem. Já houve muitos avanços e não há outra saída, senão a união e o respeito de todos os agentes envolvidos, prefeitura, empresários, prestadores de serviços, capitalinos e turistas. Esse é o caminho. Oito horas e cinquenta minutos. E por falar em turismo, o nível do Lago de Furnas está treze metros abaixo do nível máximo. Isso representa cerca de trinta por cento da capacidade do lago. Para se ter uma ideia, há dez anos, nesta época, o volume útil do lago estava em mais ou menos noventa e um por cento. Segundo o secretário executivo da Associação dos Municípios do Lago de Furnas, a Lago, a última vez em que o nível do lago atingiu sua totalidade foi em dois mil e onze e de lá pra cá ele só vem caindo. Abre aspas, realmente é muito difícil ver esse lago na situação que está. Nos últimos dez anos ele vem diminuindo a cada dia que passa e isso vem causando um prejuízo econômico muito grande para a região social e ambiental. Dependemos muito da política de geração de energia do ONS, dependemos da natureza e dessa política do governo federal também para diminuir um pouco a geração de energia no Lago de Furnas e aliviar esse consumo de água para gerar energia. Fecha aspas, disse Fausto Costa. Ainda segundo o secretário da Lago, as chuvas que caíram no mês de dezembro chegaram a melhorar o nível do lago, mas agora a situação já está estagnada. Ele disse ainda, começou muito bem, as chuvas começaram a cair em grande quantidade na região, de um alívio inicial. O lago chegou a recuperar mais de quatro metros, mas agora ele estagnou e não está subindo mais e com isso a preocupação volta novamente, disse o secretário. Oito horas cinquenta e dois minutos, vamos agora para a cotação do mercado agropecuário. Onda Oeste agora oito e cinquenta e dois. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Isso aí, acompanha agora então a cotação do mercado agropecuário, no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura, sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e dez reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a duzentos reais e vinte e oito centavos. A rouba do boi gordo é cotada em Araxá a cento e quarenta e seis reais. As informações são do site AgroLink. Oito horas cinquenta e três minutos da cotação do mercado agropecuário, vamos agora para a previsão do tempo, para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta terça-feira, vinte e dois de janeiro, a previsão para Piuí e toda a região é de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Probabilidade é de dezessete milímetros de chuva para hoje. A temperatura varia entre vinte e um e trinta graus. A umidade relativa do ar pode variar de cinquenta e oito a noventa e oito por cento. As informações são do site Climatempo. Oito horas cinquenta e quatro minutos e a sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ligue ou mande o seu WhatsApp para o nosso número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte e repórter do nosso Jornal da Onda. Oito horas cinquenta e cinco minutos encerrando por aqui mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia Sancler, bom dia Roseli. Bom dia Edgar, bom dia Sancler, bom dia a todos. Bom dia Edgar, bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes. Uma excelente terça-feira pra você ouvinte da Onda Oeste FM. Na sequência, na sequência está chegando Raica Esposata e Rodolfo de Castro para apresentarem aí o show da Onda. A gente volta amanhã, quarta feira, às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Olá, é sempre bom recordar e a Onda Oeste FM tem seu começo de noite uma sequência de músicas maravilhosas. Você não pode deixar de ouvir Onda Flash.